A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O posto de combustíveis Ipiranga, localizado na Avenida Assis Brasil, foi novamente alvo de criminosos na noite do último sábado, 23 de junho, em Tapes. Os criminosos, que ainda não foram identificados, fugiram levando uma quantia de dinheiro do caixa e um telefone celular de um dos clientes. Em caso de informações, denuncie de forma anônima a Polícia Civil através do telefone 3672-1100 ou entre contato com a Brigada Militar através do WhatsApp telefone operacional no 99872-9795.